Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Vamos aqui comigo no meio da roça aqui Na Caatinga Não, na Caatinga não, só na Madrissa se pôr né Aqui não tem nada de Caatinga Não despeço na Caatinga que eu gosto muito da Caatinga, muito Aqui não é Caatinga Eu vou ver se eu consigo mostrar umas vacas aqui pra nós Se ela não correr atrás de mim ou correr de mim Eu vou mostrar pra vocês Bebeza? É do meu amigo Lei Ela não me vira ainda não pessoal Agora o monja me vira ali Reveu a caixa rir, repara Reveu Abacaceira, repara Aqui andas estão aqui ó pessoal eu falei pra mim se ela não corresse pra cima ela corria pra cima de mim e agora deixa socorro, misericórdia ixi pessoal agora lascou-se e é tudo bem não é loro ixi pessoal olha, tem uma soprano ali meu Deus do céu eu estouro eu estouro os peitos nessas juremeiras eu caio dentro eu quero ver ela me pegar e vai pra lá e o outro boi está vindo ali pessoal com chifre olha lá, vamos balançar a cabeça misericórdia quando foi que eu vim me meter olha, atrás daquela vaca preta ali tem um vinho que está bem grandão com chifrinho já meia chega ele me pegar daí que ele sai eu morro eu vou ver aqui se ela ele não vai vir na praça não que eu caminhei um pouquinho escorreram olha aí olha aí olha aí isso né pessoal você acha que eles caminham me cercar viu olha aí misericórdia pra lá de acho você sabe né pessoal se vir uma pra cima vem todas também quando corre corre tudo eita jesus olha lá vou levantar a cama pra vocês ver o boi olha atrás lá que eu estou com medo lá atrás lá se der pra você ver o bichão lá mas é lindo tão bonito tão aí dá churrasco até umas horas não é pessoal lá em cima ela passando a picape lá em cima rapaz eu estou querendo virar as costas com medo elas virem por cima de mim eu vou andar um pouco pra ver se ela vem pra cima de mim ei não oi eu observo o boi vem aí pessoal olha lá misericórdia se eu virar aqui quando eu ver aqui ela já está em cima de mim e eu vou até ficar fora daqui porque a gota aqui vai ficar aqui olha oi 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 misericórdia oi 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 você não sabe o que aconteceu oi 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 queria vir pra cima de mim aí eu vou voltar do tempo aí eu vou vir pra cima de mim oi 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 Come on! Come on! Come on! O que é isso? Olha a luz! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.